O que é que tira essa barra aqui? 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 O que tira essa barra aqui? O que é que tira essa barra aqui? Tira a fotografia e aparece um extraterrestre A almeida do pensamento plasmada por um estoplasma Outro pensa em Nossa Senhora com menino e tudo Que menino? Não existe o menino de Jesus no tempo de treinta e tantos anos? Eu garoto o senhor que uma grande parte dos melhores cérebros do mundo Estão envolvidos nessas experiências E tira o senhor que o senhor mostrou nessas fotografias O senhor está desatualizado com essas pesquisas E eu não me sinto ao contrário Eu estou sendo até desatualizado e dizer que o senhor me sinto a favor Com a humanidade que me caracteriza Já foi considerado com os meus livros Os melhores livros de psicologia do mundo Padre Pedro acredita que todas essas mensagens Procedem no inconsciente dos pesquisadores Em outros casos Esses pesquisadores estariam recebendo as mensagens Ou ter empatia de outras pessoas vivas Essas grandes artes telepáticas Também estariam sendo confundidas com o pós e o além O espírito de uma pessoa que teve seu corpo destruindo ou sepultado Está impressionando os cantos magnéticos e aparelhos eletrônicas E se comunicando Eu posso me acelerar Dentro da ciência Uma lente é descoberta Ao meio dia eu vivo Os mortos não têm conta Eu vivo que têm conta E você Você acredita que os mortos se comunicam através de aparelhos? Estariam em ciência Estariam em ciência comprovando Passa essa gravação Ele fez por fora da gravação que estava lá E aí Na hora que ele levanta para me agredir Aparece o chuvisco A rede Globo não botou Infelizmente Não podia botar Voltamos ao PowerPoint Voltamos ao PowerPoint Voltamos ao PowerPoint Então o O contato Por essa técnica Que eu tenho ali uns 15 minutos para ensinar para vocês É A mesma que o astro ácido se comunicou E Aqui o Padre Quevedo acredita Imagina que loucura Que o Energia sai do corpo Altera a televisão Entra na TV Conversa com a gente Diz coisa que ninguém sabe Eu disse lá Ele disse que se ele tivesse descoberto essa energia Ele ganhava o prêmio Nobel Essa energia não existe em lugar nenhum Só na cabeça dele É O sujeito querer admitir Uma hipótese mais fantasmagórica Do que o próprio fantasma Um absurdo E A rede Globo Quando fez o O programa Ela recebeu muitos e-mails E eles não quiseram agredir a própria mídia 15 dias depois Teve um Globo Repórter Que era falando com os espíritos Que eu também ajudei a fazer E o Sérgio Chapelei fez uma enquete Aí 82% dos brasileiros Acreditavam na comunicação com os mortos O Brasil todo ligou Para dizer se acreditavam ou não Deu 82% A Globo não podia botar mais o Padre Ela agredia a própria mídia dela Se os brasileiros acreditavam na comunicação Como era que ia botar um Padre para negar E a mídia que garante o Ibope da TV Mas foi um momento muito interessante O A técnica que nós usamos Vocês viram os rádios Ela é simples Vocês vão precisar usar Quatro equipamentos de rádio Um rádio AM Um rádio FM E um rádio de um das curtas Eu vou explicar porque os rádios Para depois vocês não me perguntarem Como sempre me perguntam Depois que eu explico tudo A pessoa diz assim Para que os rádios? E se puder conseguir aqui em Portugal E ainda é fácil de conseguir Um rádio de válvula Um rádio antigo Se não puder Usa o quarto rádio Botando dois AM E dois FM Mas um rádio antigo É muito bom que se use Um rádio AM produz ruído branco Um rádio FM vai produzir Um rádio AM produz ruído rosa Um rádio FM vai produzir ruído branco AM significa amplitude modulada FM significa frequência modulada Você vai pegar o rádio E desintonizar o rádio Você vai botar ele entre as estações Você vai gravar o chiado do rádio Não vai gravar a locução Nenhum programa do locutor Pode baixar a antena Não precisa antena Quanto menos antena melhor O que interessa é a frequência E a amplitude da onda Aí você regula o rádio De formas que não ouça ninguém O de ondas curtas Você bota o dial Bem no extremo Ou do lado direito Ou do lado esquerdo Onde pega rádios estrangeiras Aí você bota entre os chiados O rádio de válvula A mesma coisa O rádio de válvula Ele tem um dispositivo Debaixo da válvula Chamado de grade Essa grade gera Muitos tons misturados Quando você liga Um rádio antigo de válvula O ruído dele é assim Tom Quando você liga Um rádio FM Ele faz Porque São frequências diferentes Ruídos diferentes Os espíritos Explicam que lá no além Não tem na garganta biológica O aparelho fonador Para produzir vozes É mais fácil Eles produzirem Modularem vozes A partir de ruídos Que existem Do que produzir vozes A partir do nada Por isso você tem que oferecer Algumas condições Que sirvam de meio Para o contato Ser predisponível Possível Além dos quatro rádios Entre estações Você vai usar duas lâmpadas Uma lâmpada infravermelho E uma lâmpada ultravioleta Cuidado com essas lâmpadas Porque ela afeta os olhos É bom você comprar essas lâmpadas Com o spot E botar elas viradas Para o rádio Nunca irradiando Sobre o seu olho Você fica afastado Deixa ela jogando Numa distância Que você pega os dois rádios E joga as lâmpadas ali Na frente Da emissão dos sons Essas lâmpadas São usadas na fisioterapia Para fazer tratamentos De pessoas com problemas Mas no nosso caso A mistura do infravermelho Com o ultravioleta Ioniza Os 71% Das partículas de nitrogênio Que compõem a nossa atmosfera Aquele ambiente Onde os sons são gerados Os ruídos E as frequências misturadas Com mais o nitrogênio Ionizado Fica um espaço rarefeito É como se aquele ambiente ali Favorecesse o campo de contato Você vai usar O seu celular Ou gravador Gravador antigo de fita Ou seu gravador celular mesmo Pode usar um ou dois Quantos queiram Você Bota naquela posição de gravação E usa um pedaço de espuma Ou uma pequena almofada Aquelas espumas mesmo Até aquela que você usa Na cozinha serve Por que que você vai botar O celular ou gravador Em cima da espuma? Os gravadores eletrônicos Tem uma sensibilidade enorme Por que? Quando os rádios Gerem os ruídos Ele se propaga Pela superfície sólida Que é a mesa Que você colocou O seu celular Ou um gravador Gravador antigo de fita Ou seu gravador celular mesmo Pode usar um ou dois Quantos queiram Você Bota naquela posição de gravação E usa um pedaço de espuma Ou uma pequena almofada Aquelas espumas mesmo Até aquela que você usa Na cozinha serve Por que que você vai botar O celular ou gravador Em cima da espuma? Os gravadores eletrônicos Tem uma sensibilidade enorme Por que? Quando os rádios Gerem os ruídos Ele se propaga Pela superfície sólida Que é a mesa que você colocou O rádio A tendência desses ruídos Ao se propagar Pela superfície sólida É aumentar o ruído O ruído da gravação Se você botar uma espuma Se você botar uma espuma Botar o seu gravador Em cima da espuma Ela filtra o ruído De formas que o gravador Vai pegar o ruído Não propagado pela superfície Mas o ruído Que está atravessando O espaço atmosférico E passando pelo microfone Do gravador Compreendeu isso? Então um pedaço de espuma É importantíssimo Para a gravação ficar clarinha Assim como o verde de Astrogildo Você vai fazer a evocação Na transcomunicação Nós temos que ser Evocadores profissionais E não tem que ter medo de evocar Se tiver medo de evocar Você não vai transcomunicar Aconselho todo mundo Pegar o livro dos médiums No capítulo das evocações E ler três vezes Allan Kardec ensina a evocar Prefere evocar Sugere que evocar é melhor Nós temos preconceito com a evocação Achamos que não deve evocar Kardec não Kardec prefere as evocações Sabe como é que está o título do livro dos médiums? Guia dos médiums e dos evocadores Os tradutores resolveram botar Doutrinadores A palavra em francês não é doutrina É evocação mesmo E o capítulo todo De mais de trinta páginas Te ensinando a ser evocador A evocação não é o blá 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 da palavra É o sentimento É a saudade positiva É a emoção que você coloca Na hora que você chama o ente querido Vale até levar o retrato Mostrar para os amigos Se fizer em grupo Se for sozinho você não precisa Que você vai lembrar da face do seu filho Do seu pai Do seu irmão De quem você queira chamar Ou da sua mãe Do seu ente querido Você vai chamar como se estivesse conversando com ele Tentando um contato real Não precisa dar passe no rádio Não precisa fazer prece de abertura Nem tocar hino Nem fazer música Não precisa de vela Não precisa apagar a luz Não precisa de nenhum ritual Absolutamente nenhum ritual O modelo das sessões mediúnicas de socorro Não se aplica a TCI Não é espírito perturbado que você está chamando Allan Kardec diz que tem que evocar por uma razão simples Se você não emitir um chamado ao espírito Nenhuma razão ele tem para vir conversar com você O espírito não está vagando por aí Esperando a hora que você vai chamar Não é assim Você é evocando Ele vem Você tem que emitir um chamado E a energia amorosa É a melhor evocação que existe O sentimento A saudade positiva Pensar no ente querido Com sofrimento Não ajuda Atrapalha o contato Você não tem que estar em dor Para fazer isso Você tem que fazer disso Um ato de alegria e satisfação E isso favorece o contato A saudade positiva Então a gente não tem que ter receio de evocar espírito nenhum O que a gente não pode é invocar o espírito Porque o espírito que é invocado já vem chateado com você Mas a evocação deve ser feita assim Vocês vão se surpreender com esse capítulo Porque Allan Kardec ensina como evocar Pergunta o que se deve fazer Qual é o espírito que deve ser evocado Se a pessoa morrer de suicídio De morte trágica É bom esperar um tempinho Para poder chamar Porque o suicida está em sofrimento Se foi alcoólico Morreu com droga Não evoca rápido Acidente pode Acidente o espírito já vem rapidinho Tem acidente que o espírito assiste até o velório Então é diferente Morrer de acidente Que morrer tragicamente pelas drogas Ou pelo álcool Pela autodestruição Aí você vai deixar o gravador passar cinco minutos Chama com vontade e com saudade E aí quando der os cinco minutos você rebobina Baixa o som dos rádios Deixa no mesmo lugar Porque você deve fazer duas, três vezes E aí você vai para escuta Se o seu aparelho não tiver um bom som Pegue um cabo USB Ligue numa caixa de som boa e escute Quando você ouvir uma voz Você rebobina e escuta de novo A voz pode estar lá Com o astrologido foi assim A gente não sabia que era poesia Não sabia quantas palavras tinhas Muito menos que era uma coisa linda dessa A gente foi vindo palavra por palavra Clóvis, saudoso recado Hoje vejo cada palavra a gente anotando Quando chegou no final da palavra Do primeiro verso, da estrofe Descobrimos que rimava Aí voltamos e vinha o que era a primeira rima Aí todo mundo era quem era, quem era Ninguém sabia Até que ele declinou o nome Daqui vos fala astrologido Aí descobrimos quem era o autor Porque ele deu a mensagem Mas tudo isso estava oculto Até que a gente fosse escutar Você nunca sabe quem vai Quem vai se comunicar como De que forma nem o que o espírito vai dizer São frases maravilhosas Que pode ser um verdadeiro discurso Eu estava no programa da Márcia Peltier No canal de televisão brasileira Alguns anos depois do Padre Quevedo E a reportagem foi feita por uma jornalista Chamada Mônica Pulga Eu usei essa mesma técnica E ela ficou muito com mortos, com mortos, com mortos Do mesmo jeito que eu fiquei lá em Adolfo Robins E ela, num momento, tinha um engenheiro De som que estava controlando tudo Fiscalizando tudo Eu fiz as chamadas de 7 a 8 horas da noite Não veio nada A gente saiu para jantar Para continuar de 9h30 até umas 10h30 E no jantar o dinheiro de som Me falou assim Seu Corbio, o senhor não leve a mal Vou fazer um comentário Quero que o senhor não fique chateado Ele disse, pois não Ele disse, o senhor não sente meio ridículo, não Botando quatro rádios entre estações E o senhor fica chamando os mortos Para se comunicar Eu sei que o senhor foi para a Europa Mas esses alemães devem ter enganado o senhor Não vai sair nada dali, não Porque eu tenho 25 anos de experiência com som Fiz faculdade Fiz minha especialização Se botar nas contas aí Lá vai 32 anos de estudo Estudo não funcionou Eles têm tudo para não acontecer nada Eu disse, aí é que está o paranormal É ter tudo para não acontecer E acontecer Ele disse, aqui para nós dois O senhor já viu isso acontecer Ele disse, já Não quis falar nada com ele de astrologia Fiquei quieto Voltei lá E aí a Mônica Puga Comunicação entre vivos e mortos Ensaiando o que ela ia gravar no ar Porque a repórter repete três, quatro, cinco vezes a chamada Para na hora que fizer ao vivo, valendo Ela não gaguejar A comunicação entre vivos e mortos Ela sempre com essa pauta de vivos e mortos Eu não podia interferir porque era a ideologia do programa E aí aquele silêncio A gente gravando Ela foi gravar a cabeça Aí gravou com o repórter Passou o microfone E ficou filmando E aí eu pergunto Tem alguma entidade aqui presente? Rebobinamos a fita Nessa hora que eu falo Tem alguma entidade aqui presente? A voz vem e fala assim Aqui vivos Aquela voz forte Pronto, foi uma alegria Todo mundo, ela se arrepiou toda E daqui a pouco eu estou ali fora Conversando com a Márcia Pertier E estou vendo o engenheiro do som Rebobinando o gravador Aqui vivos Aqui vivos Aqui vivos Ele com o ouvido bem pregado ali no rádio Quando ele ouviu assim umas dez vezes Eu disse Agora eu vou lavar minha alma Cheguei de junto dele e disse Escuta Não me leva mal não Mas você não se sente ridículo ouvindo isso tantas vezes? Ele disse Rapaz O negócio funciona mesmo Bem que você falou Eu disse Mas é eu que estava o paranormal Ele disse Realmente Você sabe o que está me impressionando aqui? Meu pai é morto Meu pai tinha uma ligação comigo incrível E foi meu pai que montou desse mundo da tecnologia do som Rapaz Será que se eu chamar meu pai Aí eu vi o cético se dobrar Será que eu consigo falar com meu pai Quando ele estava com os olhos cheios de lágrimas? O fenômeno é curtinho às vezes Mas a frase vale mais que um discurso É uma coisa poderosa Você sentia aquela presença viva Ali impressionando o aparelho eletrônico Não tem quem não se dobre Porque quanto mais você entende de técnica de eletrônica Você descobre Que da forma como são dispostos os equipamentos É impossível gravar qualquer coisa Mas o que é que impressiona É que os espíritos gravam Eles transpõem as leis físicas da natureza Transpõem desafia as leis da eletrônica E põe ali a voz nítida, paranormal Dando a garantia à viva de que eles estão vivos E a frase dela Aqui vivos Era uma voz de uma mulher bem feminina Então vocês vão experimentar momentos incríveis Pode fazer isso em casa Pode separar uma sala no centro espírita Uma vez por uma semana Reunir 3, 4, 5 e fazer entre vocês É foco os entes queridos da própria casa Ninguém é filho de chocadeira Todo mundo tem avó morto, pai morto, tio morto, bisavô morto Então foca gente Faz a experiência Vai quebrando esse muro de silêncio Esse medo, essa resistência do desconhecido Achando que não dá certo Funciona para todo mundo Está funcionando no mundo inteiro Por que não vai funcionar com a gente? Aqui nos intervalos Teve gente que me chamou Para dizer que recebeu coisas espontâneas Gente que gravou coisa em casa Sem esperar Porque não sabia o que era E se você gravou Com os espíritos insistindo E você desperdiçou a chance Volta a fazer Porque quando você não sabia nada Fazia sentido os espíritos desistirem Mas agora talvez eles não desistam E depois eu vou dizer uma coisa a vocês Na minha terceira viagem Para Rivenick Eu estava lá novamente Com Adolfo Holmes E com o doutor Sankowski E o doutor Sankowski tem uma surpresa para você Aí disse o que foi o doutor Sankowski Chegou uma mensagem aqui interessante E gravada em língua alemã E ele foi traduzindo Que as vozes se sentiam agradecidas Com os meus seminários e as palestras Eu falei, mas por que todo mundo faz palestras e seminários e vozes? Porque depois que você fala Eles se arriscam a ligar para quem assistiu Fazer chamadas telefônicas para a casa das pessoas Porque as pessoas não vão desligar o telefone Então vocês se queem prevenidos Talvez toque na casa de vocês Eu não tenho poder nenhum Mas sabe qual é a esperança dos espíritos? É que você preste atenção Porque é o seguinte Quando você recebe uma ligação de alguém da Terra Que demora O que é que você faz? Desliga Você não tem a menor paciência de esperar Você atende Ah, não falou O problema da ligação está ruim Você desliga Agora imagine o morto Fazendo esforço para ele ligar E você não acredita em nada disso E ele diz que está morto Você vai até xingar um palavrão Achando que alguém está brincando com você Vou contar a vocês uma história de uma moça da França A senhora Monique Simone Que vive na cidade de Reims Ainda é viva até hoje Ela se dedica a receber Três dias na semana A sua mensagem de parentes mortos Gente do mundo todo Vai na casa dela em Reims Ela lhe contou na França Que Uma jovem Que Perdeu o marido Na lua de mel Ele desceu do hotel Atravessou a rua Para comprar comida O carro veio Assim de uma maneira voraz Com a direção perdida Para atropelá-lo Ele foi se livrar A batida foi mínima Bateu na perna dele Ele não teve nada Mas a cabeça dele foi no paralelepípedo Ele abriu o crânio E morreu ali Loco Com o sangue abrido Tomatismo com um grânio Um ano grave Vinte e cinco dias depois Ele ligou para ela O espírito ligou gente Dezesseis vezes Ligava Ela atendia e desligava Na quinta vez Ela começou a xingar Ele dizia Ele dizia assim Seu miserável ordinário Pena que eu não tenho Um irmão Nomem Para pesquisar De onde você está falando Comer para mandar ele Dar uma surra Você está brincando Com a dor De alguém que perdeu Uma pessoa querida E chorava no telefone Ele ligava de novo Quarenta minutos depois Outra ligação Durante cinco dias Dezesseis chamadas Quem é que tem essa paciência Tem que amar demais Para não desistir da pessoa Na décima sexta chamada Ele disse Meu amor Não desligue Deixa eu lhe provar Que eu sou eu Não é trote Não é ninguém brincando com você Ela disse Você vai me provar como? Ela disse Olha Ele disse Não sei lhe explicar Mas a gente não morre de todo O mais importante sobra É o que a gente é Você se lembra Que a gente subiu na montanha No carro Para fazer umas fotografias E a gente começou A se beijar apaixonado E eu fiz amor com você Dentro do carro E ele disse uma coisa no ouvido E a gente namorou nessa montanha Era um pôr do sol belíssimo Ela disse Desgraçado Você filmou a gente Ela não acreditou ainda Que era ele Aí ele falou Que sussurrou no ouvido Ele disse Se o carro estava fechado Como é que eu ia ele filmar de fora? Você não viu ninguém lá Fui eu Aí ela tremeu E ela perguntou De onde você está falando comigo? Ele disse Eu não posso lhe explicar direito Porque você é praticamente Dentro do seu telefone Sabe o que ela fez? Jogou o telefone no chão Agora Quem é que vai Ter paciência De ligar dezesseis vezes? Ninguém liga Eu estava fazendo um trabalho na madrugada Comecei oito horas da noite Quando eu deu duas da manhã Eu estava descrevendo os fenômenos Que eu tinha pesquisado Eram vinte casos Num final de semana Desses vinte Oito foram de transcomunicação Quando eu estava no décimo caso Que eu olhei o relógio Era duas da manhã Eu descrevendo com detalhes Aí eu me senti cansado A pálpebra pesou Eu disse Ainda falta metade Eu tenho que estar na obra Sete da manhã Porque eu trabalhava na época Concursão Você viu? Vou alinhavar esses dez Depois eu termino E aí eu comecei a fazer rápido Para dizer Os outros dez e vinte minutos Para poder dormir Meu telefone tocou Eu tenho uns amigos Obsidiados Que me ligam na madrugada Mas duas e vinte da manhã Ninguém ligava Quando eu atendo o telefone Eu vi um vento Um ruído diferente Não era um chiado Era um vento Eu Acostumado com a transcomunicação Pacientemente Fiquei esperando O vento saiu Ficou um ruído Daqui a pouco entrou uma voz A voz humana Cara Clóvis, meu filho Descreva os fatos Como você estava fazendo antes Não se preocupe com o cansaço Nós estamos lhe assistindo E Deus abençoa o seu trabalho Aí entrou o vento de novo Shhh E a ligação Tum, 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 tum O telefone acordou todo mundo A gente fica pensando que é um acidente Parte da minha família Que foi o que foi Foi uma transcomunicação Ninguém no mundo sabia Que eu estava fazendo aquilo E ninguém Poderia saber Que eu tomei a decisão pessoal De fazer rápido em vinte minutos Só um espírito Que estava ali assistindo mesmo Aí eu descrevi com calma Acabei Quinze para as cinco da manhã Dormi até seis e quarenta Eu não sei o que aconteceu Acordei numa disposição Não senti sono o dia todo Um menor sinal de cansaço Então as coisas acontecem De maneira surpreendente Você fica esperando Que é uma coisa complicada E não é Então é muito simples E aí Eu espero Que vocês se encorajem Tenham paciência Se o telefone tocar E tiver um ruído estranho Estranho Tenham calma Não há medo O único perigo É se o espírito Disser a você Que você está escalado Para fazer o próximo telefone Mas se for para um diálogo É uma comunicação maravilhosa E se você ver Que tem ruído estranho Vai logo no sistema do gravador Para gravar a mensagem Deixe em ponto Porque você grava a comunicação E fica para sempre É um momento inesquecível Que vai acompanhar você Para o resto da vida Ok? Então a técnica simples Que cada um pode fazer Recomendo a vocês Lerem alguns livros O meu livro Tem essa capa Da próxima vez que eu vier A Portugal eu trago Tomara que não demore Sétima edição A sexta esgotou Tem a apresentação Do Dr. Hernando Guimarães Andrade A orelha do pesquisador Henrique Rodrigues E um pós-fácil escrito Pelo punho de Divaldo Pereira Franco O livro tem noventa e oito fotografias Mais de trezentas páginas Ilustrado com fatos dos melhores grupos do mundo E o livro traz um panorama sobre a pesquisa E tem uma bibliografia no final De quarenta e dois livros de transcomunicação Que você pode procurar ler e estudar Se você fundar um grupo Quiser fazer uma participação O primeiro conselho é você fazer uma pesquisa bibliográfica Ler pelo menos cinco ou dez livros sobre o assunto Não começar isso leigamente Saber o básico do básico do básico Para começar fazendo as coisas com coerência Com bom senso Com verdade E se nivelar do assunto A forma de crescer nessa ideia Pegar o grupo Se o grupo tiver cinco pessoas Um livro diferente na mão de cada um dos cinco Depois você se encontra um Comenta o livro como leu o que entendeu E troca os livros entre si E aí com um mês todos os cinco leia os cinco livros E vê o ponto de vista do outro Para aquilo que um outro viu de interessante Cada um vê de um jeito E cinco cabeças interpretando a mesma obra Dá um enriquecimento muito bom Porque cada um de nós tem uma forma de perceber as coisas Então a pesquisa bibliográfica é o primeiro passo E não tem dificuldade Agora o transcomunicador tem que ter hora certa Dia certa Dia certo, constância e persistência Se é toda terça, vai toda terça E chegue na hora Porque os espíritos se organizam Para fazer o contato naquele dia Naquele instante Não vai fazer uma terça, um domingo Um dia que você quer, como desejar Constância, ela certa e dia certa Persistência Nesse negócio da TCI Nesse trabalho, nessa tarefa A persistência é a alma do sucesso Todos os transcomunicadores Que receberam resultados foram persistentes Essa é a técnica dos rádios Pela TV, você pode pegar a TV Pegar uma câmera, um cabo Fazer um loop, um feedback Se a TV for muito sofisticada Você bota o equipamento de sensibilização de tela Para ela fazer um ruído branco No rádio você tem o ruído branco Na TV você vai ter um chuvisco branco Você precisa de chuvisco branco na tela Põe a TV num canal livre Que não tem nenhuma estação E bote a câmera Se não tiver uma câmera normal Bote no tripé para poder centralizar na tela da TV Você vai fazer a mesma evocação que você faz pelo rádio Use também as duas lâmpadas A infravermelha e a ultravioleta Aponte para a tela da TV Tire da frente dos raios dos seus olhos Porque se você ficar olhando essas lâmpadas por algum tempo Você fica como se tivesse de conjuntivite Use spot E na hora que você for rebobinar Para ver o que gravou Que você for ver o conteúdo Desliga as lâmpadas E baixa o som da TV E ali naqueles frames entre um quadro e outro Tem imagem do espírito que passou e você não viu Porque a velocidade do nosso olho veio até 1,16 avos Às vezes o espírito grava uma velocidade com 30, 40, 50 avos Os seus olhos não percebem, mas ele gravou a imagem Às vezes a imagem perdura por segundos, por minutos Aí você vê a olho e não sabe que está gravado Aí é só procurar o local E registrar Vocês vão encontrar um grupo de duas brasileiras em Seattle Com quem nós falamos dessa técnica No workshop nosso no Rio de Janeiro Elas fizeram essa técnica que é a técnica de Klaus Schreiber Estão gravando imagens belíssimas Vocês vão ver no nosso site Elas também tem um site, tem um Facebook E tem muitas imagens de espíritos brasileiros aqui Que inclusive estão se comunicando lá Mães mandando fotos, retratos Pedindo informações Os espíritos se comunicam em Seattle e elas mandam Elas também estão fazendo isso, confortando parentes na Europa Funciona E sabe o que é mais incrível? É nos Estados Unidos Ela recebeu mensagem de uma português Os rádios lá não pegam a língua portuguesa E nem as TV vão pegar alguém falando em português E as imagens vêm na nossa língua Uma outra evidência maravilhosa Um rádio aqui não transmite russo Você vai fazer TCI O espírito de um russo fala em russo com você Então é ele que está falando Você não está sendo vítima de uma interferência De uma ocorrência circunstanciada Então as técnicas são muito simples E à medida que você vai aprimorando as técnicas Isso vai acontecendo o que se chama de campo de contato O campo de contato é um facilitador para as próximas comunicações Algumas pessoas pensam que é o médium de efeito físico que faz isso A minha experiência com a mediunidade nisso foi bem clara Eu quando cheguei na Europa Eu achei que ia conseguir mil mensagens Porque eu ia fazer no centro espírita Onde está cheio de espírito, cheio de médiums Fiquei seis meses e não consegui absolutamente nada Chamei os médiums mais importantes da minha cidade Os médiums mais ostensivos Aqueles médiums veteranos E como minha casa tem muita casa espírita Trinta e seis casas Na época tinha umas vinte e oito Eu chamei médium das vinte e oito O melhor de cada casa Ir lá para casa Ir para lugares diferentes Centros diferentes Não consegui nada Quando voltei na Europa Fiquei comentar isso com Martin Wenzel Ele disse, mas professor Por que o senhor está fazendo isso? O senhor acha que se médium fosse importante As vozes já não tinham nos dado a dica? Segue o que está dando certo Usa a técnica E depois o doutor Sem Copos Que me deu a dica Disse, olha Clóvis Se tiver algum médium Que sirva para esse tema Para esse assunto Para esse tipo de contato Não é o médium da mediunidade regular das sessões mediúnicas A mediunidade que garante a transcomunicação É a frequência diferenciada É um médium cuja classificação não tem ainda A gente não sabe dizer como funciona Mas ele perguntou ao espírito de tecniciano Se ele tirava algum componente humano das pessoas Ele disseram que usa Uma frequência da onda Cerebral De algumas pessoas Para facilitar Onda no cérebro todo mundo tem Sendo a não ser no médium Talvez a energia transdutora da dimensão Do além para cá Seja o ectoplasma Mas o ectoplasma gasoso Tem nos animais que é o zooplasma Tem nos vegetais que é o fitoplasma E tem nos homens que é o ectoplasma O espírito pode tirar o ectoplasma gasoso de pessoas Enquanto elas dormem Enquanto estão vivas Sem nem sentir Aquela exteriorização do ectoplasma Do médium que desmaia Que o ectoplasma sai pelas narinas Pelo vidro, pela boca E pelos órgãos genitais Os livros do passado Pelo preconceito da sexualidade Não mostravam as fotos Mas o ectoplasma não sai só por cima não Sai também por baixo E os cientistas escondiam a foto O ectoplasma Pouca gente sabe sobre ele O único cientista que estudou isso Foi o Sherlock Notzig Amigo de William Cooks Que pegou uma porção de ectoplasma E levou para o laboratório para investigar Ele chegou à conclusão que Ectoplasma é uma substância gasosa Que se radica no núcleo do citoplasma Ectoplasma na intimidade intrínseca da célula humana Todo ser humano possui ectoplasma Os médiums de efeito físico Possuem a capacidade de exteriorizar o ectoplasma Mas todos nós somos portadores de ectoplasma gasoso Quando o médium exterioriza o ectoplasma Ele sai gasosamente Quando ele entra em contato com o oxigênio do ar Ele se condensa Fica com a forma esbranquiçada Como se fosse um algodão doce O espírito se veste e toma forma Mas gasosamente nós exteriorizamos o ectoplasma Em quantidade pequena Que não é suficiente às vezes Para se condensar Ectoplasma é um fluido Então os espíritos podem ter até um contêinerzinho de ectoplasma Não necessariamente ser do médio de efeito físico E irradiar ali no equipamento Outra coisa O espírito pode pelo pensamento e pela vontade Impressionar o campo magnético da fita E o espírito também pode pelas estações transmissoras Mandar mensagem de lá para cá A mensagem pode não ser construída na mesma hora Pode ser até gravado antes Gente, vamos entender A comunicação dos espíritos é um wi-fi poderoso O espírito precisa estar em jejum do médio ali Colado no equipamento Ele pode mandar essa distância de onde ele estiver Repare que na comunicação de Astrogildo Tem uma palavra que é peculiar Ele fala Daqui Vos fala Astrogildo Ele não diz aqui Vos fala daqui Pressupõe que ele estava em algum lugar Ele podia estar nas estações Transmitindo Se o wi-fi da gente funciona Com dez aparelhos celulares Em uma casa só Imagina o espírito Que tem uma mente muito mais poderosa Que o wi-fi Ele não pode impressionar o campo magnético De um aparelho eletrônico Claro que pode Depois os espíritos também Podem ter aparelhos que se acoplam aos nossos São tantas possibilidades O que a gente não pode É querer reduzir o mundo espiritual O nosso entendimento Para a transcomunicação Nós não podemos ficar apequenados Nem pensamos como os índios Que vieram para a civilização E votaram para a tribo E foi dizer ao cacique O que mais impressionou ele E o cacique disse Mandou os três guerreiros Mais sábios do grupo O primeiro disse Olha, o que mais impressionou Com os brancos É uma coisa que eu não consegui descobrir Como é que ele fica pequeno Diminuiu de tamanho Para entrar dentro da televisão Nós ficamos Para esses assuntos Que nem o índio Querendo reduzir os espíritos A caixa pequena Do nosso crânio As nossas lógicas Os nossos nexos Sobre o além São absurdamente pobres A gente não pode pensar no além Como pensamos aqui no aquém A dimensão do além É a dimensão do mais Do transcendente Da penetrabilidade na matéria O espírito tem penetrabilidade na matéria Porque ele não ocupa lugar do nosso espaço Se você bota um aparelho Um gravador Ele atravessa o gravador Com um campo todo O que é incrível É como é que ele impressiona o campo Para ele impressionar o campo Ele precisa de leis Que nós desconhecemos Os nossos aparelhos São só receptores Só receptores Eles não produzem emissão para o contato O que produz emissão para o contato É nossa mente Nossa psique Nosso desejo Energia amorosa O sentido sério Do propósito do pesquisador O sentimento honroso Que se põe na hora de fazer o contato Isso inclusive afasta os espíritos perturbadores A transcomunicação ocupa uma lacuna Que a mediunidade azer não chega Preocupados com o terapêutico Com o socorro dos espíritos infelizes A gente não tem tempo de falar com nossos entes queridos Somos os últimos a ver notícia A transcomunicação ocupa esse espaço E pelos aparelhos não vem espírito perturbado Porque os aparelhos não tem fluido vital Para fazer o trabalho da desobsessão A transcomunicação vai se prestar A produção do conhecimento com além Uma coisa que o movimento espírita atual não faz Allan Kardec usava as sessões mediúnicas Não era só para socorrer Era também para produzir conhecimento Toda obra espírita O conhecimento espírita A doutrina espírita Que é o ensinamento dos espíritos Vem das sessões que ele fazia Inclusive evocando para tirar Dos espíritos os ensinamentos que compõe a doutrina Nós devíamos continuar isso Mas a gente só faz a sessão Por socorro Agora pela transcomunicação A gente pode ocupar uma parte do nosso tempo Para produzir conhecimento espírita Trazer ensinamento dos espíritos para cá Isso é uma coisa também que pode ser feita Então temos que ver isso com a mente arejada Sem preconceitos Sem atavismos Sem limitações Porque a grande tragédia do progresso É a mente tradicional O pensamento tradicional O maior obstáculo ao progresso Todos nós somos vítimas Da limitação e da tradição Temos que cortar essas cordas aí Como diz um dos autores Que falaram lá na jornada Escreveram um livro Só tem essas amarras Que nos apegam aos conceitos A piegas do passado Uma delas é achar que não deve evocar O movimento espírita de senso comum Não evoca, condena a evocação Ah, porque fica agarrado na Bíblia Aqui a gente é espiritólico A gente é meio espírita e meio católico Quem é que diz que não se deve evocar? Pois é, não deter o nome Mas não deter o nome também Manda peguejar a mulher adulta Não deter o nome E manda o pai matar o filho Se ele desobedecer De pedada na rua Mas a gente quer seguir o deter o nome O que é que nós temos a ver Com o Velho Testamento? O que é que espírita tem a ver Com o livro dos judeus? Existe um esforço biblístico No movimento espírita Allan Kardec não considera O Velho Testamento O espiritismo não se fundamenta na Bíblia Não nasceu da Bíblia Allan Kardec não foi um pastor Que brigou com a igreja Allan Kardec Foi um cientista Que tirou da natureza O fenômeno espírita E deu a ele Um corpo de ciência Uma nova lógica De compreender o mundo A vida e as coisas Então a gente não tem Que estar mergulhado Desses conceitos Igrejificados Do passado Ele escreveu O evangelho segundo o espiritismo Mas a gente Às vezes quer fazer o espiritismo Segundo o evangelho A concepção espírita É superior A concepção dos evangelhos E superior A concepção da Bíblia Porque o espiritismo Explica os evangelhos Mas os evangelhos Não explicam o espiritismo Se você estudar Bíblia por Bíblia Nada você vai saber De espiritismo Se fanatiza e se aliena Mas se você estudar Bem espiritismo Muito você vai entender De Bíblia E muito de evangelho Então a gente tem Que mergulhar nessa percepção Não é o espiritismo Que tem que ser Segundo o evangelho O evangelho É que é segundo o espiritismo E que evangelho é esse? É o sermão da montanha 80% do evangelho segundo o espiritismo É o sermão do monte Que Allan Kardec Pediu os espíritos Para interpretar Para fazer uma leitura Contemporânea Para a humanidade Porque nós fizemos O Jesus crucificado O Jesus salvador O Jesus paulino O Jesus distante de nós O espiritismo Tirou Jesus da cruz Para caminhar no cotidiano Da vida da gente Não botou Jesus Como encarnação de Deus Jesus é o nosso irmão O irmão mais velho O mais experiente O mais avançado O que vem ensinar O caminho da evolução A religião tradicional Mitificou Jesus Porque é mais fácil dizer Que ele é especial Divino demais Para poder a gente Ficar perto dele É melhor ficar longe Para a gente não se comprometer Com o que tem que ser feito O espiritismo Reza dessa cartilha O espiritismo Traz um outro Jesus Que não é o Jesus das igrejas Porque o Jesus das igrejas É o Jesus paulino Paulo inventou O Jesus para o mundo Nós não seguimos Paulo O nosso mestre jesuíno É Paulo de Taço Precisamos ter essa lucidez Para não pegar essas coisas E atrapalhar até isso aí Um dos maiores motivos O que a gente não tem envolvidos Com o movimento científico Das pesquisas que legitimam O espírito na Europa É o atavismo religioso Por isso que a gente Não está convivendo Com todos esses segmentos De pesquisa Para e passo com eles Então é importante Que a gente se junte Que a gente fortaleça Os propósitos Resgate a identidade Do espiritismo pensado Por Allan Kardec Aquele espiritismo experimental O espiritismo como conhecimento Não como religião Nem como crença Porque se a gente for pela crença Dá conflito A gente tem que ir pelo conhecimento Porque se transforma em cultura O espiritismo vem para o mundo Como um conhecimento novo Como a transcomunicação Também é Na época deles Os espíritos assombravam As mesas e as cadeiras As cestas Hoje assombram os aparelhos E a gente não está sabendo Tirar o proveito disso Deixando que pequenos detalhes Nos roubem A grande oportunidade De espalhar a imortalidade Nesse começo De século XXI Não tem mais espaço Para religião sem razão Também não tem mais espaço Para uma ciência sem consciência Precisamos de uma ciência Que sinta Mas precisamos de uma religião Que saiba Precisamos de uma ciência Com sentimento Mas precisamos de uma religião Com conhecimento A transcomunicação Pode ser a ponte Que ilumine a ciência E traga espiritualidade Para o mundo Religião não vai espiritualizar a terra Religião limita Circunscreve Segrega Separa Não reúne Porque a religião Partido de cresça E partido é partido Não é inteiro Não agrega ninguém Jesus Cris Na Buda Lao Tse Confúcio Taoísmo Com os grandes ensinamentos Com Confúcio Os grandes seres da terra Não pegam religião nenhuma Isso não é espiritualidade Os espíritos Não veem pela codificação Para fazer do espiritismo A religião dos espíritas Porque o espiritismo Não é a religião dos espíritos Nem todo espírito Nem todo espírito Nem todo espírito Seja o espírito O espiritismo É o ensinamento Dos espíritos Não é uma crença Que a gente tem que estar ferrada Então a transcomunicação Pode ser esse caminho De iluminação Dentro da ciência Talvez quem espiritualiza a terra Seja a ciência espiritualizada Do que a religião dogmatizada Então temos muito o que aprender Eu digo a vocês Que o melhor de tudo isso está por vir Isso é uma grande esperança Nesse mundo doente de violência Cheio de materialismo ainda Onde as pessoas Ou são fechadas no fanatismo religioso Ou não acreditam em absolutamente nada A transcomunicação tende a trazer Razão para a religião E consciência para a ciência Então um caminho novo Nós temos agora 30 minutos para perguntas e respostas Quem se candidatar começa e a gente vai fazer na troca Lucas lá embaixo Mais um microfone que é para todo mundo poder ouvir Vão ser dois em um Falou nos rádios Falou nas televisões Pode-se utilizar computadores Se se pode utilizar computadores E como? Caso possível Ah sim, a técnica dos computadores Boa A segunda pergunta É Aquele fenómeno que aconteceu em Sekou Com quatro médiums De 1993 a 98 Foi 5 anos Foi investigada por cientistas Da SPR de Londres Eles ao fim desses 5 anos Os espíritos pediram para parar Porque estavam a haver interferências Do mundo espiritual Nessa ligação energética Quando eles tinham vários fenómenos de EVP De transcomunicação De materialização Etc Como o Ricardo disse Que não havia riscos Será que é assim tão linear? Bom, eu não ensinei até em rede do computador Por causa do horário Quando eu olhei um relógio Estava voando o ponteiro O problema é assim Quando os baianos e os brasileiros falam Não é que a gente ocupe muito tempo O tempo passa mais rápido É só uma questão psicológica O computador também é muito simples Você formata O computador E coloca Formata com um pendrive mesmo Se você quiser E coloca uma frase evocativa na tela Um chamado para o espírito E deixa aquele chamado E fica evocando ele E você depois abre o pendrive E a mensagem pode estar lá dentro gravada Também você pega o livro São várias técnicas por vários equipamentos Eu ensinei uma técnica por cada Mas você vai variando as técnicas Vai aprendendo com o tempo Como sair de uma técnica para outra Se você tentar um tempo pelo rádio E não der certo Mude um pouco a técnica Não deu certo aquelas técnicas Vai para a TV A TV não deu certo Você vai para o gravador Ou vai para o computador A outra técnica Tem um dispositivo eletrônico Que qualquer técnica eletrônica monta Ele tem um circuito Está no livro Ponte entre aqui e o além De Heidegger Schaefer Esse circuito Você liga entre o O teclado e o drive E você sensibiliza o teclado De forma que se você passar a mão assim A 3 cm da tecla As letras são jogadas aleatoriamente na tela O teclado fica com a sensibilidade Além do limite dos bordos Do teclado Do teclado Aí você faz a evocação Formado e deixa o teclado sensibilizado Porque aí a energia que o espírito precisa Para manipular o teclado é mínima Ele vai ali por dentro do computador E faz a mensagem Você pode deixar o computador dormir assim E de manhã dar uma olhada Pode ser que tenha uma mensagem lá E se o espírito for respondendo Você tenta um diálogo Vai criando um contato A mesma coisa na TCI Você também pode fazer Por voz Você pode fazer um diálogo Tentar um diálogo Então nesse livro O ponto entre aqui e o além Você tem esse sensibilizador Que pode ser acoplado Mas também funciona Com a formatação Do pendrive E a evocação pela tela E o seu sentimento ali O dia certo A hora certa E a tentativa de contato As técnicas são todas simples Os espíritos Achando a disponibilidade do equipamento Ele entra A sequência da pergunta É que a mediunidade pode ajudar na TCI Pode ter TCI com mediunidade Mas a tendência é ela caminhar por si mesma É claro que a mediunidade é um componente que ajuda Se ela vier, será muito bem-vinda Os italianos associam muito a TCI com a mediunidade Mas já se descobriu, por exemplo Que quando os envolvidos na TCI Começam a fazer isso em proveito próprio Querer ganhar dinheiro com TCI Querer ganhar lucros pessoais Recebe influência de espíritos perturbadores E recebe espírito perturbador na cabeça mesmo Não é no equipamento só não Mas isso é uma questão natural Na mediunidade também é assim Se você não conduzir a mediunidade com ética Você sintoniza com espíritos Frívolos O propósito do pesquisador É que garante A idoneidade do espírito Que vai comunicar com ele Existem duas leis que presidem as sintonias espirituais É a lei da sintonia e da afinidade As abelhas e as borboletas Têm atração pelas flores Mas as moscas, as baratas e os ratos Têm atração pela lata de lixo Então, onde está o seu tesouro, está o seu coração Jesus dizia Me diga com quem tu andas Que eu te direi quem és Você pode reverter isso Me diga quem tu és Que eu imagino com quem andas Então, o seu propósito vai atrair o tipo de espírito Dificilmente Um pai e uma mãe que evoca o seu filho com energia amorosa Vai receber influência de espírito perturbado Muito difícil Já tem transcomunicação sendo usada Tem consultório médico Na Áustria tem um homeopata Que deixa os gravadores embaixo Ele passa o diagnóstico Pede o espírito para conferir se está certo Ele bota o fone antes do paciente sair E vê se a voz confirma o remédio que ele passou E tem vários casos que ele Conserta o remédio, a medicação E já está sendo usado também para desvendar crimes Um investigador da Hungria Fez uma evocação para o próprio morto dizer quem foi que matou Os crimes insolúveis E teve um caso interessante Que o espírito disse Eu não vi, o desgraçado me atirou pelas costas Nem depois do aluno conseguiu saber quem foi que matou ele Então você vê que nem tudo é simples Como a gente pensa Mas são tantas possibilidades que a transcomunicação pode trazer Hoje já tem os investigadores psíquicos ajudando a Scott Landiard Já tem um documentário na Discovery Na History De médios paranormais Que pegam os crimes insolúveis E encontram o criminoso Por pura psicometria, clarividência Telepatia, percepção e sensorial Alguns são médios lá Outros não E são remunerados e tem salário É um trabalho como outro qualquer Porque a paranormalidade difere da mediunidade Amanhã eu faço um seminário Durante a tarde Na cidade de Alcobaça Fazendo exatamente esse paralelo de diferença Allan Kardec não confundiu mediunidade com paranormalidade Quem confundiu foi o movimento espírita de seres comuns A paranormalidade é diferente da mediunidade Então na TCI a mediunidade e a paranormalidade pode ajudar Mas a tendência é a gente entender Que o campo magnético do equipamento É uma nova via de comunicação Que o espírito pode atuar diretamente nessa via Sem a necessidade das faculdades psíquicas humanas Ser a única alternativa No tempo de Allan Kardec até a TCI Nós só tínhamos uma via de comunicação Agora temos duas As faculdades psíquicas O campo magnético de equipamentos E é uma via que inaugura uma nova direção de comunicação Um correio novo O além, na verdade, nunca esteve tão distante de nós Ele sempre foi perto O problema é que a gente tinha dificuldade com os correios E a maioria dos carteiros não são confiáveis Que são os médicos que às vezes Faz a média com a mediunidade que não tem E dá um jeitinho de botar as coisas dele nas mensagens Agora a gente tem uma chance de melhorar esse correio Que é a comunicação através dos aparelhos eletrônicos Mais alguma pergunta? Uma palestra recente A Yasmin Madeira da TV Nova Luz Afirmou que o mundo maior tem estado a travar um pouco a transcomunicação Porque diz que isso abriu uma via Que poderia facilitar o acesso dos espíritos inferiores O que é que o senhor acha disso? Uma opinião boba A gente não tem que ter medo de espírito inferior Allan Kardec derruba esse mito Tem muito mais espírito bom querendo ajudar Do que o obsessor querendo obsedear Eu não gosto muito de falar de obsessão no espiritismo Por isso que a obsessão no centro do espiritismo Já é uma obsessão Fica todo mundo com medo de espírito Que acha que tem essa conspiração dos maus Para atacar o bem Enquanto a pessoa pensa isso Se distancia da TCI E os espíritos estão soprando onde eles querem Fazendo um movimento belíssimo Levando as suas mensagens a corações A mentes, a grupos científicos Isso é um pensamento equivocado Preconceituoso Porque a transcomunicação vai abrir Um canal para os espíritos perturbar a terra Olha gente Tem um tesouro de conhecimento lá no além Que pode vir para cá melhorar a vida da gente Os espíritos interferem nas vacinas Nas artes, nas músicas Nas descobertas científicas Tudo isso é a inspiração que vem de lá Antes das grandes conquistas Chegarem a terra O mundo espiritual é que traz Muitos espíritos vão lá aprender Na intermitência reencarnatória E volta com os conteúdos Para fazer acontecer aqui Nós temos aqui Abrir os canais de comunicação com além Para tirar de lá O tesouro de conhecimento Que deve estar oculto e escondido Para melhorar a terra Isso aqui é uma cópia de papel carbono De lá Que a coisa vai avançando Repare bem Chico Xavier psicografou nosso lar Nos anos 40 Tem 70 anos que escreveu Tem gente que pensa que quando morrer Vai ver a aeróbora lá Gente, a arquitetura de Portugal de 1940 É a de hoje? O Brasil de 1940 Não tem uma cidade que não se renovou Aqui não Você não pode mexer Mas o mundo mudou totalmente Quantas obras foram feitas nessas praias Quantas ações melhoraram Quantos edifícios novos A paisagem ambiental mudou Quantos lugares que não podiam mexer Fizeram melhorias Aquele nosso lar que a gente viu no livro Aquele não existe mais Aquele aeróbus Sabe onde é que ele está? Numa sucata do mundo espiritual No museu de transporte Da era passada Aquele tem um nome assim De poerobus Deve estar cheio de poeira Sabe qual é o veículo do mundo espiritual? Muita gente está dando a ver no disco vador Aquilo é os veículos das colônias Que aparecem e desaparecem da atmosfera da Terra E pensa que é de outro planeta É tudo daqui Aqui a gente já tem estrada rolante nos aeroportos Vocês acham que não tem esteira rolante Para levar espírito com o baleiro do além para a Terra? É que a gente ficou cristalizado no passado Nosso lar não é mais aquele Aquilo ali é BNH Para hospedar espírito pobre Espírito atrasado Deve ter coisas espetaculares no além Pensa nos anos 40 Era circuito fechado em TV André Luiz fala no mundo maior Queria fazer uma palestra E botava um aparelho atrás da orelha Ele pensava e o pensamento passava para a tela Isso aqui é data show para a palestrante falar Aqui a gente ainda fica nos computadores Não funciona, dá errado E bota som para cá, som para lá Cabo para aqui, cabo para ali Então no além tudo é muito dinâmico Antes de ter televisão aqui já tinha lá A tecnologia deve ser lá de alta ponta Antes da gente ver isso aqui Lá já tinha wi-fi há muito tempo Tudo funciona em outro nível de avanço Então a gente tem que entender que o mundo espiritual Não é a cópia da Terra A Terra é a cópia de lá E tudo que vem para aqui acontece lá muitos anos antes Muitos anos antes Vocês não lembram que tinha um quadro que André Luiz descreve no Rio de Janeiro E era o mesmo quadro que estava no além E ficou invocado E o espírito tinha visto o quadro lá E encarnou e pintou parecido Aqui a gente já tem o trem bala Viajando, volitando por cima do trem Imagina como deve ser o transporte do além Isso não anula que os discos voadores existam Eles podem estar visitando a gente Mas a maioria desses veículos podem reparar Que não é todo mundo que vê Tem uns que ver e outros não vê Às vezes o médium vê No nível de frequência, de percepção Da sua evidência São veículos sofisticados Que aparecem e desaparecem na atmosfera Então a gente não pode ficar fechado Nessas questões Tem que ter a mente mais aberta E não ter medo de que isso vem É o velho medo de que espírito é fantasma Você perde o parente Morreu e virou fantasma Aí vai celebrar a missa de sétimo dia Porque a viúva viu o defunto No quinto dia Fechou os olhos para dormir Naquele sonambulim Veio o marido sorrindo no pé da cama Aí lembra que morreu Quando ele acorda de manhã Vai celebrar a missa de sétimo dia Aquilo não é para ajudar, mano É para o espírito não voltar mais para casa Que é para ficar longe Porque morreu e virou fantasma É o conceito equivocado De dezesseis séculos De repressão De medo Nós temos que estreitar as relações com além E não pensar que tem espírito perturbado Só para perturbar a gente Isso aí é um conceito mitificado Tem muito mais espírito interessado no progresso da terra Interessado no nosso progresso Interessado em nos ajudar Nos proteger Nos inspirar É só você botar a sintonia E vai funcionar assim Então não temos que ter medo da transcomunicação De onde vem essas informações As pessoas tiram conclusões pessoais Não diz a fonte O medo de... Quando a transcomunicação chegou na Europa Os espíritas foram contra Também pensaram isso Que os obsessores iam perturbar as casas das pessoas Percepção fora do foco Tem outra pergunta? Com todo respeito A companheira lá Lá do programa Mas é a opinião dela Tem mais alguém? Ainda tem 15 minutos Ainda tem 15 minutos Se não perguntar Eu uso uns 15 minutos Para falar a coisa Então diante disso que o Clóvis diz Você concorda que está de acordo de também em termos viagens astrais? As viagens astrais sempre existiram Pelo parapsiquismo humano, né? Mas eu acho que no futuro A gente nem sabe A gente não tem uns caixas eletrônicos Você consulta o seu saldo do banco Para ver até quando o banco está fechado De repente a gente vai ter uns caixas desses De contato com a lei Com os cartões que a gente passa Mande o recado e espera um dia a resposta E pode vir até para o nosso e-mail direto, né? Um lugar que lá se distribua Sei lá, você vai se casar E o pai está morto Assim, pai, vê a ficha cármica aí do sujeito Para ver se dá para ser meu marido mesmo Para ver o passado histórico dele, né? E o que é que ele tem a ver com você Se é um acidente de percurso, se é um reencontro Ou se vai ser um desencontro O pai pode dar uma dica Cuidado, é pele de lobo É lobo em pele de cordeiro Então você, quem sabe A gente não sabe o que vai acontecer Eu penso o seguinte Nos próximos 50 anos Uma grande parte da humanidade vai pensar como nós Não vai demorar para o espírito Ser considerado um objeto de pesquisa da ciência oficial Isso vai ser a maior revolução que nós vamos ter Nós temos que nos esforçar Nos juntarmos Para criar evidências Para que o espírito Seja considerado um elemento de pesquisa da ciência oficial Se isso acontecer É mudança total em todas as áreas do conhecimento Nas ciências exatas, nas humanas, nas sociais Medicina, religião Todo mundo vai ser chamado para realizar seus conceitos Porque para o espírito entrar, muita coisa tem que sair Deve ser desconsiderado Até as leis terão que ser modificadas Direitos Tudo muda Então A gente já está com esperança de que isso não demore tanto E as evidências caminham para isso Alguém mais tem alguma pergunta? Posso fazer o encerramento? Não, eu só queria que você me esclarecesse mais uma coisa Desculpa a minha ignorância Mas no sentido da reencarnação Como é que ficam essas comunicações? Ficam do mesmo jeito A reencarnação não interfere para alterar nada Porque a reencarnação é um processo evolutivo Ela é uma necessidade evolutiva do espírito A reencarnação é A forma que você tem de estar Em evolução constante Fora do corpo ou com o corpo O espírito evolui na lei e evolui aqui A comunicação com a lei Não altera em nada o processo reencarnatório Ao contrário, até legitima Garante e sustenta Porque para reencarnar você tem que continuar existindo Após a morte do corpo E se você é capaz de se comunicar É porque essa existência é um fato O espírito reencarna para aprender a crescer e mudar A reencarnação a gente não é aqui para pagar não Pagar é o desvio do percurso evolutivo Essa ideia de pagar débito é coisa do judaísmo É do imaginário judaico-cristão do sofrimento e da culpa A reencarnação é sempre um ganho A gente está sempre aprendendo A terra é uma escola Aqui não vale de lágrimas Não é um presídio que Deus manda a gente para castigar Aqui é uma escola para você Aprender a ser feliz O espiritismo nada mais é do que a tecnologia de inteligência Que ensina a gente a ser feliz Ele é uma tecnologia de inteligência Para fazer a gente ser um ser humano melhor Allan Kardec diz no livro que é o espiritismo O objetivo essencial do espiritismo É o aprimoramento dos homens Foi para isso que ele veio para o mundo A reencarnação existe para isso Para aprimorar o espírito Para ele se elevar Até que a gente não precise mais reencarnar aqui Porque a primeira patologia O primeiro sinal de inferioridade do espírito é ter corpo Ter corpo já é patológico Já mostra que tu é atrasado Está aqui já é um sinal de que não presta Quem é bom não vem para cá Você tem que enfrentar uma vida difícil Bota a corpo para dormir, corpo para comer Olha gente, a gente fede Você tem que escovar dentro todo dia 100% da humanidade acordar de mau hálito Sem contar outras coisas Que fede também, né? Tem que dar banho todo dia, aquele cuidado Comer três vezes por dia sem um atraso de vida É uma prisão, um negócio pequeno Então o desencarnado O espírito evoluído quando nasce Ele sofre um aprisionamento Se ele for evoluído é melhor morrer do que nascer É por isso que Allan Kardec diz na Gênesis Que os espíritos, eles tem medo de nascer e viver Que na hora do vamos ver eles desistem da reencarnação Tem medo do que vão enfrentar Por isso que 20% das gravidezes não vem a termo A Organização Mundial de Saúde Determina 220 milhões de gravidezes por ano 20% o pai e a mãe não interferem É o aborto natural É o espírito que desiste Porque dizer assim, ó, tu vai Aí vai ter que sofrer um bocadinho Depende de onde for reencarnar em Portugal E se mandar para o nordeste do Brasil Aí que o cara baixia E ele vai pensar dez vezes Sofrimento, situação econômica difícil O cara barada fica ali imaginando aquilo Pensa! O espírito tem livre a consciência Volita Se comunica pelo pensamento Tem penetrabilidade na matéria Tem uma locomoção espetacular Vai reencarnar num corpo Que vai esperar se desenvolver Para engatear, se arrastar Até seis meses o espírito tem vida aérea Fica na mão de um, de outro, nem no solo toca Tem uma dificuldade enorme Para ele se compor como ser humano Se não reencarnou em línguas antigas Com o disto latino Reencarnar aqui No Portugal, no Brasil Se ele foi da Ásia Lá pelo Afeganistão Vai falar com três, quatro anos E o pai pensa que o menino é retardado Vai ficar levando para a psicóloga Ele não vai falar mal Só vai conversar direitinho Dos cinco e diante Aí vai esperar o cérebro se desenvolver Para ele pensar pelo cérebro Olha que coisa, que trabalheira Então morrer para muitos espíritos É a libertação É que a gente acha que a morte Ele é uma destruição Acabou tudo Para a gente é dois sofrimentos Para as leis de Deus É mudança É transformação contínua É progresso Porque morrer não é morrer É mudar-se A transcomunicação É também Um grito de esperança Para a gente não temer a morte Eu já vi discurso de pesquisadores Todos eles Dizem que o maior impacto Foi como eles encaram a morte E os espíritos dizem A morte resulta Numa realidade radiosa O que nós devemos temer Não é a morte Diz o espírito de Haldiv Por uma comunicação em Luxemburgo O que devemos temer É a enfermidade Que procede à morte É o sofrimento Que antecede a partida Mas a morte Resulta no termo Da tragédia humana Da miséria do corpo E liberta a alma Do peso Da opressão Do organismo Então a transcomunicação Traz essa mensagem poderosa Que o espiritismo já trouxe Que foi a de matar a morte Nós temos que encarar a morte de outro jeito A morte Ela é a única certeza Que a gente tem da vida Todo mundo aqui vai morrer Querendo ou não querendo Gostando ou não gostando Morre a si mesmo Nós vivemos a cada dia morrendo E estamos rodeados Todos os dias de oportunidade de morte Pode ser trombose Um acidente Uma tosse contínua Uma queda No Brasil até bala perdida Aqui em Portugal não tem muita não Mas nós morremos a cada dia vivendo Depois dos 50 Quando você comemorar aniversário Fique consciente A comemoração é mais para a passagem Do que para a permanência É Depois dos 70 Quando dois homens se encontram Não perguntam nem mais como é que vai Onde é que dói Eu me lembro que eu fui visitado Doutor Hermínio de Miranda Muito tempo atrás Antes dele morrer Os 3 anos Doutor Hermínio comigo O senhor está com conversa Eu estou desencarnando aos poucos Meu filho Eu disse assim A doença grave Eu disse Eu já desencarnei uma perna Estou usando a bengala Desencarnei o ouvido Só tem a metade do outro Já desencarnei o patosóide Já perdi uns 14 dentes Já desencarnei também Aquele instrumento que o homem usa Já desencarnei faz tempo Ele muito espirituou De forma que eu estou esperando A desencarnação definitiva Ele não dava nenhum sorriso Aquela consciência De que estava morrendo aos poucos mesmo E é verdade Olha, imagine aí Não tem nenhuma criança aqui na sala Eu vou dar um prazo Próximos 30, 40 anos Nesse auditório todo aqui Estaremos todos mortos Já pensaram nisso? Vão pra casa a olho Olhe no espelho E eu vou lhe dizer uma coisa Eu estou sendo altamente generoso Porque eu estou gerando gente aqui Que está muito mais pra lá do que pra cá Que não vai demorar 30 Muito menos 40 E mais um detalhe 27% da humanidade Morre de maneira prematura Quem sabe quem está aqui entre os 27%? Não é? Todos nós vamos morrer Gente, não adianta você ficar chateado Não, morre assim mesmo Você sabe aqueles personagens que Jesus curou? Todos morreram Até os curados por Jesus Cristo Morreram também Então não tem alternativa E outra coisa A morte é democrática Ela é poderosamente democrática Ela pega o velhinho e pega o bebê Pega o inteligente e pega o idiota Pega o atleta e pega o paraplégico E lá não tem problema de vaga Você não precisa dar um lugar na fila Vai na frente que eu estou ocupado Não tem isso Tem vaga para todo mundo Então a única certeza da vida é a morte Você pode duvidar de tudo Duvidar do espiritismo Duvidar da mediunidade Duvidar da TCI Duvidar dessas imagens Duvidar dessas ordens De tudo isso que você já viu até hoje Na sua história de espiritismo Uma única coisa você não pode duvidar Você vai morrer Mas vai Mas com toda certeza Eu estava fazendo uma palestra dessa em São Paulo Veio uma velhinha falar comigo Tão simpática Cabelo todo branco O senhor fala de um jeito que convence a gente E eu quero lhe contar um negócio Eu tenho 30 anos de espiritismo Doutrina espírita com meu marido 25 Mas nem eu nem ele é médium A gente era dirigente de sessão Ele apareceu com o tumor do cérebro E morreu lusto dentro da TCI Na hora do vamos ver Ele pediu para todo mundo sair do quarto Apertou minha mão E falou assim com a voz rouca Quase apagando Minha filha vou lhe perguntar uma coisa Mas seja sincera comigo Sabe o que ele perguntou? Você tem certeza mesmo Que tem vida depois da morte? 25 anos Estão treinando espírito gente Pensa que coisa Ela disse Olha só Olhei para ele assim Respirei fundo E eu disse Claro meu filho Eu tenho mais certeza disso Do que o ar que eu respiro Para lhe dizer que acredito Ela disse que nem terminou de dizer direito a voz Ele engasgou e morreu Foi embora Ela disse Ela disse agora Vou lhe dizer uma coisa aqui Para nós dois Eu falei aqui para encorajar ele Porque eu também Eu tenho minhas dúvidas Não tem hora Que eu fico imagilhando Então se o senhor vier aqui Para o São Paulo Se eu souber que eu estiver na UTI Vai lá me dar uma focinha Achei incrível o depoimento dela Tão sincero e verdadeiro Então às vezes a gente vai vacilar Mas mesmo assim morre E não tem o negócio de amar eternamente Para dizer não meu amor Nós ficamos 30 anos juntos Você não vai sozinho Vou pegar na sua mão para ir com você Ninguém faz isso Ninguém quer ir Agora sabe qual é a notícia incrível É que lá Os parentes nos esperam Que coisa fantástica né Você acordar no além Ver tua avó do lado Tua bisavó E tu dizer assim Vovó a senhora morreu E ela dizer Você também meu filho morreu Então isso é uma emoção legal A alegria dos parentes lá Porque a morte é tristeza para quem fica Mas é alegria lá para quem chega Os antepassados eliminados Dizem assim Para aí que Maria chega quarta-feira Já está lá esperando a expectativa Por isso que é assim Lá no nordeste do Brasil Quando o doente está idoso e enche o pé Os nordestinos dizem que é 3 dias Mas tem um sintoma que é certinho Quando ele começa a ver os parentes que morreu E falar com os parentes que já foi Ali ele não está vendo Ele está desencarnando e não sabe Os parentes já estão ali ó Operando a presença Para ele não morrer tão solitário Então a morte tem suas vantagens A natureza protege a gente A hora da morte exata você sofre um torpor Perde a consciência Quando acorda lá está morto aqui No hospital ou na treva da sua consciência Mas eu tinha passageiro Mesmo que você vá para o umbral Oito anos de umbral fez André Luiz ser evangelizador do Brasil E o cara morreu de suicídio Tomando pinga No baixo brilhante Fumando e de sífilis E pegou a doença por exagero de comida Oito anos deixou ele Buriladinho O homem hoje é um espírito fantástico E se não não tem tanta coisa boa Então a gente não vai para o umbral assim não A gente só vai para o umbral visitar os amigos que ficaram lá Porque não é possível que a gente vá para um lugar tão complicado Se a gente não teve uma vida tão complicada Então a ideia gente É não encarar isso como uma coisa triste A morte é séria mas não é triste E como é inevitável Todos nós vamos morrer mesmo Até eu Porque um dia eu fui falar isso A mulher gritou da patéia O senhor também morre Ela ficou com raiva do discurso E é natural as pessoas não aceitam A gente não conversa sobre isso O idoso está em casa A gente não tem coragem de falar para o parente com 80 anos E você falar o parente pensa que você quer herdar o bem dele Que quer ele matar antes A gente tem preconceito Não conversa com nada Eu fui fazer um projeto Para um dono de uma grande rede de supermercado E ele dizendo assim na fazenda Ele tinha 84 anos Olha o senhor cobre Aquela montanha ali é minha Eu quero fazer ali não sei quantos metros de canzinho Eu quero um projeto para daqui a 5 anos Quando ele terminou todo Dizia assim Isso é uma média e não vai dar tempo não Ele disse não dá tempo não E você quer quantos dias de prazo Quantos meses você quer Ele disse não é por mim não É do senhor fazer tudo isso O senhor está com 84 anos Ele olhou para mim e disse assim Que asneira que você está falando Porque foi o filho dele que me mandou E no meio do caminho Eu disse seu mamãe Você já fez seu testamento Eu disse o que você tem com isso Eu disse eu vou dar um conselho ao senhor Depois da morte A maior perturbação do espírito É ver a família brigando pelos bens O senhor tem muitos bens Divida logo Chama o advogado e resolva isso Não vai dar problema em sua família Ele ficou calado assim Ele disse eu queria saber De que buraco meu filho tirou você Para botar aqui na minha companhia Três dias depois O filho dele me liga Rapaz O que foi que tu falou com o papai? Eu disse Eu falei de vida após a morte com ele O velho está chamando todo mundo Para fazer testamento Quer dizer foi um bom conselho A gente não pensa nisso Mas quantas famílias se degradam Os imóveis ficam perdidos Perdendo a erosão Por causa do orgulho De quem não quer dividir E não vende E as causas da justiça não interferem Porque ficam de mal Depois que um parente morre A gente não leva nada aqui Então gente Esses assuntos todos Eles falam da nossa eternidade Fala do que nos espera Do país real De onde a gente veio Isso aqui é tudo passageiro É só uma passagem mesmo Nada permanece Nada fica A gente não herdamos nem do corpo Que é emprestado Não herdamos bem Não herdamos nada Tem gente que tem palácio de pedra Chega lá com deserto no coração Sai daqui na fama Chega lá um babaquera espiritual Como diz Emmanuel Outros são simples E chegam com sua própria luz acesa Então o importante não é viver muito É viver bem E a vida é curta para ser pequena A vida tem que fazer sentido A gente tem que ser útil para esse mundo Fazer algo bom enquanto é tempo Não estamos aqui só para fazer parte do senso Para comer, beber, ganhar salário E fazer o básico Nós estamos aqui para ajudar essa terra a ser melhor O Espírito é uma ferramenta Que nos possibilita Nos transformarmos em veículos Para melhorar o lugar que a gente está Em torno de nós e tudo mais E eu queria me despedir Já que estou falando de morte e eternidade Queria desejar no fundo do meu coração Uma boa morte para todos Muito obrigado Aplausos 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 Aplausos